É uma cápsula e nós vamos falar das eleições no Japão, que aconteceram esse final de semana também. E foi uma reviravolta muito grande lá, tá? O partido conservador deles lá, que era o maior partido, é o partido do governo atual, tinha uma maioria folgada na Câmara, acabou perdendo essa maioria, tá? Ficou numa situação muito complicada. Ele fez um movimento parecido com o do Macron. Como ele teve alguns resultados ruins em eleições lá no Japão, então ele forçou uma nova eleição agora, esperando fortalecer o próprio partido e acabou com uma situação pior, fortalecendo a oposição. Agora, tem um lado positivo nessa história, tá? O partido libertário pode se tornar o fiel da balança nisso daí. Eu vou explicar pra vocês. Essa notícia foi sugerida por Biqueira do Xandão no DF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o que aconteceu? O primeiro-ministro do Japão, ele quis reforçar a legitimidade, né? Ele teve algumas críticas ao partido que estava no controle lá. O partido liberal democrático, que é o LDP, que é o partido conservador de lá, na verdade, e que fez aliança com o novo Comeíto, que é um outro partido de centro-direita, e eles perderam a maioria na Câmara dos Deputados de lá, e isso vai gerar problema, né? O primeiro-ministro, o Shigeru Ishiba, talvez perca o governo dele, talvez tenha dificuldade de formar o governo. O lado positivo que tem nessa história é que é possível que o Ishiba seja o fiel da balança. O Ishiba é o partido libertário do Japão. É um partido pequeno por lá, não tem muita força, mas pode ser justamente a solução pra essa história. E aí a vantagem é, se o primeiro-ministro tiver que recorrer aos libertários, vai ter que adotar algumas políticas libertárias. Quem diria, quem imaginaria, né? Os libertários ganhando um pouco de poder lá no Japão, né? Aqui, ó, a gente tem uma visão aqui de como é que ficou o resultado final, depois do final da contagem. O LDP, que é o Partido Liberal Democrático, que é conservador lá, tá? Ficou com 191 lugares, então caiu bastante, diminuiu muito. Esse aqui é o partido do atual primeiro-ministro, né? Do atual governador lá do Japão. O partido da centro-esquerda ganhou muita coisa, aumentou de tamanho. E aqui, ó, em terceiro lugar, tá o Ishin aqui, que ele tá colocado aqui como centro-direita, mas é o partido libertário lá do Japão, né? Aí tem outros partidos aqui, tem até os comunistas aqui, comunistas com oito vagas e coisa e tal. Enfim, qual que é o problema dessa história? Olha, hoje a oposição tem a maioria, que eu tenho mais de 233 cadeiras, portanto tem a maioria, e você sabe como é que funciona em sistemas parlamentaristas, quem tem a maioria faz o governo, né? Então, agora, se o primeiro-ministro quiser manter o governo, ele tem que pegar o LPD e juntar, fazer coligação com outros partidos pra tentar conseguir uma coligação com maioria e colocar o primeiro-ministro. Esse outro gráfico aqui, acho que dá uma visão melhor de como é que foi o resultado das eleições lá no Japão. Deixa eu tirar minha cabeça daqui pra mostrar pra vocês aqui, ó. Então, o partido LPD, que é o partido do governo, ele tava com 259 deputados. Ele sozinho já tinha maioria, então... Só que agora ele perdeu, ele foi pra 181, né? E ele tinha feito uma coligação com o partido Comey, que é um partido também de centro-direita, que tinha 32 deputados, foi pra 27. Então, agora, eles não têm mais a maioria, eles precisavam ter 233, não tem mais a maioria de 233. O que aconteceu? O partido da centro-esquerda, o CDP, tinha 96 cadeiras, subiu pra 159, foi o grande ganhador, tá? É centro-esquerda, isso aqui é o PSDB deles lá, né? E aí, o que aconteceu? O partido libertário, que é o Ixin, diminuiu um pouquinho também, tava com 41 e caiu pra 35. Só que agora, o que acontece? O partido do governo, ele vai ter que fazer coligação pra conseguir governar, né? Ele já tem a coligação com o Comey, mas só essa coligação aqui não resolve. Ele vai ter que ter, pelo menos, mais outra coligação, no mínimo, né? Ele pode coligar com o DPP, que também é de centro-direita, ou pode coligar com os libertários. E essa seria a grande vantagem nessa história para nós, libertários, a possibilidade de ter uma coligação com os libertários, o que faria com que o governo do Japão tivesse que adotar uma parte da pauta libertária, né? Então, isso aqui pode ser uma coisa positiva. Bom, além do partido de centro-esquerda aqui, do PSDB deles lá, ou PSD deles lá, tem aqui um outro partido de centro-esquerda aqui, o SDP, e tem mais dois partidos de esquerda, que é o JCP e o REIWA, né? Que também poderiam formar alianças com a esquerda. Mas a esquerda, você repara que ela não consegue também chegar a 233 aqui. Vamos supor que juntasse 159 com 10, com 7, com 1, não consegue chegar, né? Então, não tem como fazer uma coligação de esquerda, teria que ser mesmo uma coligação de direita. Mas aí teria que incluir os libertários aqui nessa história, né? Além disso, tem também o Sansei, que é um partido de extrema-direita, que eles chamam lá, é o partido de extrema-direita deles lá, e tem 15 deputados que são independentes aqui, né? Então, essa é a situação na eleição do Japão. Não foi uma boa eleição para o governo japonês, né? O atual primeiro-ministro se ferrou nessa história, não saiu bem com isso, mas é algo que pode até beneficiar os libertários. E teve outra coisa que chamou atenção. Em Osaka, o Partido Libertário ganhou todos os assentos no parlamento de Osaka, né? Da cidade de Osaka, né? O pessoal tá brincando aqui, vamos parar de chamar Osaka. E vai se chamar Isinxistão, ou seja, vão fazer um ancapistão lá em Osaka, com o Partido Libertário de Osaka, dominando completamente ali a região, né? Então, assim, não é uma coisa bacana, porque vai dar problema para o governo do Japão lá, eles vão ter que se arrumar nisso daí. Mas o lado positivo é que talvez o Japão seja forçado a adotar uma política mais libertária. Acho bom, acho legal. Que coisa positiva. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.